Tô com chila de dólar que falo Ei ô, tô chegando, olha só quem tá de volta Ei de patrão, minha cota eu quero em dólar Fala tu perdeu, e mais uma vez sou eu A Fênix renasceu, pode falar que fudeu Chama envolvido no jogo e quem tá comigo sabe Ela se rendeu de novo no poçante dos mais chave E depois desse rasante, pediu o meu telefone Gata não fica acanhada, meia noite o couro come Tô chegando, olha só quem tá de volta De patrão, minha copa eu quero embola Fala do perdeu e mais uma vez sou eu A Fênix renasceu, pode falar que fudeu Mas eu também sofri nessa porra Minha rima é metralhadora Quer falar de mim olhando o din Levada nos bico voadora Nós é o querido das cachorra Submundo ou mate ou morra Os bico fica só na gangorra Na favela é fumaça que voa Agora despertaram a fera Tô ligeiro com esses covarde Travando o raciocínio dos pela Muita calma que meu som é arte Caçado de malote na night Fiquem atentos que o checkmate Olha como mais tá Estourando a boa de verdade Só mochila de dólar No toque do corola As bandida mais foda Já vem na minha bota Só mochila de dólar De cavalo de troia O cheiro da marola Eu vejo assim como a boca Mil e uma noites eu correndo Atrás do cofre RZK sem Alibaba Pai, a favel 22 do placu na estrofe É só ligar, pode me chamar, pode me chamar Em mil e uma noites eu correndo Atrás do cofre RZK sem Alibaba É a favel 22 do placu na estrofe É só ligar, pode me chamar, pode me chamar Pode me chamar, pode me chamar Pode me ligar, pode me chamar Saca do placo, o Matt machigou Elas piram no jeito que eu sou E suas amigas também gostou Dos mano que eu tô, como nós colou Nova era, meu time chegou E a cena nós roubou E o placo já conquistou E os mano estourou, os mano estourou Oh, oh, oh Só mochila de dólar né bebê Eu sei bem o que tu quer Viajar pro exterior com o VD Pra carregar minhas malas No hotel quero te ver Deitada pelada na sala Com uma taça de champanhe Só fazendo fumaça Conta, conta, conta forte Transfere tudo pro pote Conta, conta, conta forte Transfere tudo pro pote Fica tranquila meu amor Que os problemas a gente resolve Fica tranquila meu amor Que os problemas a gente resolve Conta, conta, conta forte Conta, conta, conta forte Conta, conta, conta forte Transfere tudo pro pote Pulso lotado que nem celular Cheio de piranha querendo me dar Copo de uísque em braçadão E as cretina querendo me dar Pulso lotado que nem celular Cheio de piranha querendo me dar Copo de uísque em braçadão E as cretina querendo se dar E as cretina querendo me dar Ela cola que ela fuma é forte Ela adora o meu malote Vem se pode, teve sorte Que é danço de b, me pode Ela cola ela fuma ela fuma é forte Ela adora o meu malote Vem se pode, teve sorte Que é danço de b, me pode Ela cola ela fuma é forte Ela cola, ela fuma, ela fode Niga as capas de revista pra fazer fumaça Fala pra trás dos biquíni já pra sua graça O up drink na piscina é liberado em casa Vai que ela se anime nessa gente em brasa Só tem produto do pão na poxa de mais cara Bem antes de dar um tag ela se coriçada Joga o dinheiro nas putas e elas vão risada O foco aqui é hit, é tudo quebrada Sai da frente da minha gang e não se desespera Quer o funk, é o trap, é a nova era Sacuda as corrente preta e seu olho é congela E o bicho é escravejado, cria lápis nas minhas pernas Aê, nosso ritmo é esse aqui ó Só que agora nós que tá mandando É o DJ impostor Entendeu véi